É o que a gente amou, é o que a gente fez, amou. Quero ouvir vocês. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que há lugar a quem se ama por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito O universo não faz comigo, é saber sonhar E não fazer mal é a pena Cada vez daquele momento sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que desceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações É assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Não seria abraço do mundo se fosse assim O universo eu prefiro os ouvidos e os presentes que a vida já trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorrisos e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra perceber mais Porque quando menos se espera a vida já ficam pra trás Segura teu filho no colo Corre e abraça e o pai de mãos estão aqui Minha vida é crembada, parceiro 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 A CIDADE NO BRASIL Tudo aquilo que a gente vive, só tem dois destinos dentro de nós. Ouvir uma lembrança boa de você lembrar, ouvir um remorso. Toda vez que você precisar de ministrar um luto, que é quando alguém vai embora da nossa vida, seja porque morreu, seja porque terminou um relacionamento, ou seja porque precisou ir embora, toda vez que você precisa organizar um luto dentro de você, a maior dificuldade é a gente lidar com os arrependimentos. É muito triste você olhar para aquela memória, eu não tenho mais a minha mãe. Então toda vez que eu penso na memória dela, eu fico às vezes remoendo coisas que eu poderia ter feito, falado, ter estado. É muito triste a gente não conseguir se perdoar por aquilo que a gente não viveu. Porque o destino de tudo o que nós estamos vivendo, ou será uma saudade boa, ou será um remorso doido. Tem uma cena de um livro, claro que não é de Graciliano Amos. Os maiores do Brasil, que eu gosto demais, um dos meus escritores favoritos, é Graciliano Amos. Já vi tudo o que ele escreveu e já reli. Há um livro, um livro muito simples, que eu li num tempo da minha vida, em que tem uma cena que me ensina muito. O pai estava brincando com as crianças dentro da piscina, e a mãe passou e fez uma pergunta prática. O que vocês estão fazendo aí dentro? Ele poderia ter respondido de forma prática, né? Aquilo que você está vendo, nós estamos tomando banho de piscina. Não. A autora revestiu a resposta dele de uma poesia que me ensina muito no dia a dia. Ele disse, nós, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos construindo saudade boa para o nosso futuro. Não é lindo isso. Não é lindo a gente viver com a consciência de que o agora, o único tempo da vida que nós temos, é o agora. Você não tem o passado, você não consegue alterar um só centímetro do seu passado. E você não tem o futuro. Nós nem sabemos se teremos o futuro. O único tempo que realmente temos, é este que está acontecendo aqui agora. Eu passei o meu dia inteiro para chegar aqui, para viver este momento com vocês. E você acha que eu vou viver de qualquer jeito? Embora a gente cante as mesmas músicas do repertório, você acha que eu vou cantar do mesmo jeito? Não. Não. Você sabe por quê? Porque você escolheu estar comigo. Você saiu da sua casa. Você saiu da sua cidade. Seu prefeito me convidou para estar aqui. O bispo me autorizou a estar aqui. O padre quis a minha presença. Então, eu não venho aqui de qualquer jeito, não. Estou cansado, estou. Estamos numa semana difícil? Estamos. Teremos muitos trabalhos esta semana? Teremos. Mas a única coisa que eu tenho na minha vida, é o show de Palmeira dos Inglês. Esses meninos que Deus me deu, essa equipe linda que me acompanha, pensa do mesmo jeito. A gente nunca faz as coisas de qualquer jeito. Porque este é o único tempo que a gente tem. Você tem como mudar a maneira como você saiu de casa? Ou você tem como mudar a maneira como vai voltar para ela? Isso não é lindo?